O Padre Ricardo Esteves, mais conhecido por Padre Sexy, esteve no Manhã 900 onde confessou que não concorda com muita coisa da igreja. Eu quando decidi ser padre não fui de olhos vendados, mas se os padres pudessem casar, eu casava, se eu gostava de constituir família. Claro que sim, mas fiz uma opção, contou a Ágata Rodrigues Eduardo Seopa. Por ter entrado no seminário aos 11 anos, o Padre Sexy, 38, acabou por nunca namorado pois não podia, questionado se se sentia tentado por uma mulher bonita, confessou. Claro que sim, quem é que não se sente tentado? Adelou-te este, oi? Música